Eu falei que vende no máximo 10 mil no máximo Não, para com isso, para com isso 10 mil o Afonso ativista Não, 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 para só com isso O Afonso realista Vai vender no máximo 8 mil, pô Eu acho que vai vender 50 mil 50 mil acessos 50 mil acessos 50 mil, mas eu também achava A 10 reais também Que o Luan ia jogar bem no Santos, né? Achei que... Então, calma aí Vende mais, só no Flow vende mais de mil Hoje vai ter mais de mil Vou fazer uma conta boa, até porque eu sou burro Todas minhas contas são burras, olha lá 10 vezes mil Dá 10 mil Caraca